Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 12 de julho celebra a igreja a vida desse grande santo, São João Gualberto. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Ancira, na Galáxia, hoje Âncara, na Turquia, a comemoração dos santos Procro e Hilarião, mártires, no tempo do imperador Trajano e do prefeito Máximo. Morte no século II. Em Aquileia, na Venécia, hoje no Friuli, região da Itália, os santos Fortunato e Hermágoras, mártires. Morte no século III. Em Milão, na Ligúria, hoje na Lombardia, também região da Itália, os santos Nabor e Félix, mártires, que, sendo soldados originários da Mauritânia, da Odierna Argélia, conta-se que sofreram o martírio em Lod durante a perseguição de Maximiano e foram sepultados em Milão. Morte no ano 304. Infano, no Piceno, hoje nas Marcas, também região da Itália, são paterniano, bispo. Morte no século IV. Em Leão, na Galha, atualmente na França, são vivenciulo, bispo, que, promovido da Escola do Mosteiro de Santo Eugendo ao Episcopado, incitou a presença de clérigos e leigos no concílio de Paoni, para que o povo conhecesse melhor as normas pontificais. Morte no ano 523. Em Passignano, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São João Gualberto, abade, que, ainda soldado de Florença, perdoou por amor de Cristo ao assassino do seu irmão e depois tomou o hábito monástico, mas, aspirando a uma vida mais austera, estabeleceu em Valumbrosa os fundamentos de uma nova família monástica. Morte no ano 1073. No Mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, também região da Itália, São Leão I, abade, que socorreu os pobres com o trabalho das suas próprias mãos e os protegeu dos poderosos. Morte no ano 1079. Em Londres, na Inglaterra, o beato David Gunston, mártir, que, sendo cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, porque negou a autoridade do rei Henrique VIII nos assuntos espirituais, foi enforcado no patíbulo em Soutvark. Morte no ano 1541. Também em Londres, São João Jones, presbítero da Ordem dos Frades Menores e Mártir, que, oriundo do país de Gales, abraçou a vida religiosa na França e, no reinado de Isabel I, foi condenado à morte por ter entrado da Inglaterra como sacerdote e consumou o martírio suspenso na forca. Morte no ano 1598. Em Nagasaki, no Japão, os beatos Matias Araki e sete companheiros. Mártires, que sofreram o martírio por Cristo. Estes são os seus nomes, Pedro Arakiori, Shobioi e Suzana, esposos, João Tanaki e Catarina, esposos, João Nagainaisen e Mônica, esposos, e seu filho Luiz, criança.Morte no ano 1626. Em Orande, na Provença, região da França, as Beatas Rosa de São Francisco Xavier, Madalena Teresa Thalien, Marta do Bom Anjo, Maria Cluse, Maria de Santo Henrique, Margarida Eleonor de Justamundo e São Bernardo, Joana Maria de Romilon, virgens e mártires, que durante a Revolução Francesa receberam a palma do martírio. Morte no ano 1794. Em Nanjing, cidade do Tonquim, atualmente no Vietnã, São Clemente nasce o Delgado Cebrian, bispo e mártir, que, depois de 50 anos de pregação do Evangelho, foi preso por ordem do imperador Minh Mang por causa da sua fé em Cristo e morreu no cárcere depois de muitos sofrimentos. Morte no ano 1838. Na província de Ninh Binh, também no Tonquim, Santenês Letitã, de, mártir, mãe de família, que, apesar de sujeita a duríssimas torturas por ter ocultado em sua casa um sacerdote, recusou abjurar a sua fé e morreu no cárcere, no tempo do imperador Queutri. Morte no ano 1841. Na província de Nhan, no Anão, também no atual Vietnã, São Pedro Canha, presbítero e mártir, que, reconhecido entre os tabeliães como cristão, foi encarcerado durante seis meses, e depois de vãos intentos para o fazer abjurar a fé, finalmente foi degolado por ordem do imperador Queutri. Morte no ano 1842. Vida de São João Gualberto Você seria capaz de perdoar quem matou o seu irmão? Hugo, irmão único de João Gualberto, tinha sido assassinado. Seu pai jurou vingança e exigiu de João a promessa de vingar-se. A alma de João fervia de ódio e de desejo de matar o assassino do irmão. Era uma sexta-feira santa. João, voltando da fazenda, inesperadamente se viu em frente do inimigo. Parecia chegado o momento desejado. João, sem hesitar um momento, desembanhou a espada e, precipitou-se sobre o assassino do irmão. Este, ou porque lhe faltasse a coragem, ou porque não tivesse uma arma à mão, para se defender, caiu de joelhos e os braços abertos em cruz, disse a João. Por amor de Jesus Cristo, que neste dia por nós morreu, tem piedade. Não me mates, por amor de Jesus Cristo. João parou e não ousou dar um passo adiante. Lembrou-se do lindo exemplo que Jesus tinha dado, no dia da morte, perdoando os inimigos. Vindo-lhe à mente esta imagem, sentiu-se tomado de grande emoção e, como por encanto, desapareceram os ímpetos de vingança e o ódio. Atirando para longe a espada, dirigiu-se ao inimigo, abraçou-o e disse. Não me é possível negar-te o que me pediste em nome de Jesus Cristo. Não só te deixo a vida, mas ofereço-te a minha amizade. Pede a Deus que me perdoe os meus pecados. Foi esta para João, a hora da conversão. Assim reconciliado com o inimigo, entrou numa igreja, ajoelhou-se ao pé de um crucifixo e, em ardente oração, pediu a Jesus Cristo que lhe perdoasse os pecados. Chegando-se mais perto do crucifixo, viu a cabeça da imagem se inclinar, em sinal de perdão. Profundamente impressionado por esta visão, João Galberto tomou a resolução de dar um outro rumo à sua vida e dedicá-la ao serviço de Deus. Oração a São João Galberto No processo de conversão de São João Galberto, Deus o encaminhou à vida religiosa, à vida erimítica e depois à fundação de uma nova ordem, chamada de Valombrosa, na qual São João Galberto tornou-se pai do monges e modelo, já que, antes de entrar na vida eterna em 1073, com 73 anos partilhou para os irmãos. Quando quiserem eleger um abade, escolham entre os irmãos o mais humilde, o mais doce, o mais mortificado. Oremos São João Galberto, que tivestes o coração tocado pela misericórdia de Deus e concedestes o perdão ao assassino de vosso irmão, peço que nos dê a graça de perdoar o próximo em todas as circunstâncias. Amém. São João Galberto, rogai por nós.